Subiu de 24 para 132 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. E para ajudar a imunizar a população, a campanha de vacinação contra a gripe vai ser antecipada. Celso Zucater, bom dia para você. É preciso a gente deixar claro que a vacina não protege contra o coronavírus, só lembrar. Perfeito, Roberta. Bom dia para você, bom dia Salsa, exatamente isso. O que o Ministério da Saúde quer é reduzir os casos de gripe para facilitar a identificação dos casos provocados pelo coronavírus. Justamente para você poder eliminar, eliminar um caso e você ter a informação correta a respeito do outro. Até agora, só um caso de coronavírus está confirmado, tá bom? Outros 60 já foram descartados. Vamos ver. Com o Ministério da Saúde, esse número de 132 casos não é definitivo. Isso porque existem 213 notificações que ainda não foram analisadas. Por isso, o número de casos suspeitos pode chegar a 300. O governo esclareceu que os técnicos não tiveram tempo para analisar todas as notificações recebidas das secretarias estaduais. A maioria é de São Paulo, 55 ao todo. O Ministério esclareceu que um dos fatores que levaram ao aumento de casos suspeitos foi a inclusão de vários países na lista de risco para o coronavírus, 16 ao todo. Outra questão é a dificuldade para comprar itens, como máscaras e álcool em gel. Algumas empresas entraram na licitação, mas desistiram no meio do processo por preferirem vender para o exterior. O governo pode até mesmo barrar as exportações e apreender o produto ainda na fábrica. O Ministério da Saúde anunciou a antecipação da campanha nacional de vacinação contra a gripe. O início estava marcado para abril, mas a campanha vai começar no dia 23 de março, com prioridade para gestantes e crianças menores de 6 anos. Embora a vacina não proteja contra o coronavírus, o objetivo, segundo o Ministério, é evitar confusão sobre os sintomas. São Paulo, que teve o primeiro caso confirmado no país, criou uma força-tarefa para monitorar e coordenar ações que impeçam uma possível propagação do vírus. Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter. E se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos. Uma das medidas tomadas pelo Centro de Contingência foi escolher hospitais de referência para tratar os casos mais graves. Em todo o país, são 46. Na capital paulista, além do Hospital das Clínicas, o Instituto Emílio Ribas, que é referência nacional no tratamento de doenças contagiosas, preparou os quartos que serão destinados aos pacientes graves. Entre as medidas do protocolo de segurança nos hospitais, está a chamada pressão negativa. A pressão dentro do quarto é negativa em relação à antecâmara e ao corredor. O que significa que não sai ar de dentro do quarto para o corredor. Então, o ar vem todo de fora para dentro, de forma que se tiver uma partícula respiratória, ela não é jogada para o corredor e a gente faz uma proteção ambiental.